Gente, deixa eu trazer a notícia de novo de Brasil pra cá, vamos pra Brasília falar do ministro Alexandre de Moraes que mais cedo deu 15 dias pra Polícia Federal identificar se existem quem são os membros de um suposto grupo instaurado, instalado por aquele militante bolsonarista radical, extremista, com discurso de terrorista mesmo, que a gente evita dar o nome aqui ele tá preso exatamente por ameaçar de morte, de caçada com cedilha os ministros do Supremo Tribunal Federal ele menciona nas conversas um grupo no Telegram que estava batizado de, abre aspas, caçadores de ratos do STF a PGR pediu pra acusá-lo de organização criminosa, a gente precisa saber quem são essas pessoas o ministro concordou, Nolan, com você Obrigado, Dani, uma boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o 360 exatamente isso, Dani, por que que o ministro deu esse prazo agora para a Polícia Federal? porque a Procuradoria Geral da República, por meio da subprocuradora Alindura Araújo pediu que a Polícia Federal aponte quem são as pessoas que fazem parte dessa suposta associação criminosa no relatório da PF, a PF apenas traz o nome desse homem que já está preso a gente não vai nomear aqui como você lembrou aí, Dani então a procuradora quer saber quem são essas pessoas, por que? pra se acusar alguém de associação criminosa, são necessárias pelo menos 3 pessoas e a PGR pediu ainda, viu, Dani, que o STF autorize que a Polícia Federal possa analisar o teor dessas mensagens deste grupo que tem mais de 140 pessoas, esse grupo nomeado de caçadores de ratos do STF um grupo do Telegram o ministro Alexandre de Moraes concordou com isso ele disse que essa exigência da Procuradoria Geral da República é essencial para descobrir quem são essas pessoas então agora a Polícia Federal tem esses 15 dias pra saber quem são esses integrantes desse grupo e qual o teor das mensagens trocadas nesse grupo esse homem que já está preso, ele foi preso no último dia 22 por ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal e também o ex-presidente Lula Dani, eu volto ao estúdio com você Obrigada, querido